A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão São Paulo, por sua Comissão de Direito Previdenciário, tem a honra de recebê-los para o webinar LGPD e Processo Administrativo, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania, da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Adriane Bramante, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Sandra. Prazer estar aqui neste evento pela Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. A gente que assumiu aí uma nova gestão, não uma nova gestão, né? A continuidade da gestão do nosso querido professor Roberto Sodero, a quem a gente tem a honra e a felicidade de tê-lo, como a gente chama de nosso presidente de honra, sempre muito atuante. A gente continua o trabalho dele, incansável, e eu conto aqui com a presença hoje da nossa querida doutora Josiane Zanardi, que é a nossa membro efetiva da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, grande amiga, advogada, atuante no Direito Previdenciário, e está sempre presente. A gente fala no WhatsApp, cadê a Josiane? A Josiane está lá, responde, sempre muito presente. E é um prazer tê-la aqui conosco nesse nosso webinar. O nosso convidado de hoje é o doutor Leandro Pereira, que é advogado, militante, atuante no Direito Previdenciário, e membro da... presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Paraná. e ele tem estudado muito sobre LGPD. Eu já vou fazer aqui a propaganda, Lê, porque eu contratei o Leandro no meu escritório para adequar os meus procedimentos aqui à Lei Geral de Proteção de Dados, porque é uma coisa, é uma realidade que já acontece, né? Não é o que vai acontecer, ela já está acontecendo. Gente, eu peço desculpas pela minha voz, tá? Eu pareço uma voz de taquara rachada hoje, eu estou sem voz, então eu pretendo falar pouco, vou fazer a apresentação, vou ficar quietinho. Mas eu quero apresentar o Leandro e dizer, Leandro, que a Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo tem a honra de recebê-lo hoje para falar sobre a LGPD e o direito previdenciário, o processo de administrativo previdenciário. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos participantes. Gente, nós temos já até do Ceará. Olha isso que legal, a Carla de Acopiara. Caramba, eu nem tinha ouvido falar nessa cidade, que bacana, Carla. Seja bem-vinda, você e a todas as pessoas que estão aqui, Pirassununga, de Arassatuba, Armando da Capital, Muita gente aqui de São Paulo, de todos os estados desse nosso país, desse nosso Brasil varonil. Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui nessa noite de segunda. Aqui ainda não está gelado. Tenho certeza que aí no Ceará está bem quente. Essa semana eu dei entrada, eu dei aula para uma turma da Baiana. e eu de cobertor, de e-chap, e eles assim, professora, está 24 graus, está muito frio. Não, vai. Que raiva. E a gente ali com 8, 9. Mas sejam todos bem-vindos aqui. Olha, tem até gente do Mato, de Minas Gerais, Gonçalves, dizendo, a Marta, a Marta, seja bem-vinda, a Marta, que legal, a Marta Geller, deve estar ali de férias, em Gonçalves, em Minas Gerais. Bom, sejam todos então bem-vindos e quero dizer que a professora Josiane vai fazer também a mediação desse evento. Se quiser dar uma boa-vinda, Josi, fica à vontade. A palavra é sua. Obrigada, Adriane. Quero agradecer aí o convite para essa noite, estar aqui ao lado do doutor Leandro, que é a minha referência também, né? Leandro, conheci pessoalmente no Congresso de Fortaleza, fiz uma presidência de mesa com ele, foi super legal. A gente falou aquele dia sobre tecnologia, né, Leandro? Você e mais alguns advogados lá, foi muito bom. E desde então, a gente também mantém sempre contato, está sempre trocando uma bola. Eu fazendo os cursos dele, é uma pessoa bastante... muito gente boa e sabe muito a minha referência nesse assunto. E hoje a gente vai bater um papo sobre esse assunto tão relevante, né? Agradecer a todos os participantes e dizer que quem não está aqui vai perder um super bate-papo, porque com certeza o Leandro vai falar de coisas importantíssimas para a advocacia. E como a Adriane falou, a LGPD e o processo digital é uma realidade que a gente não tem como fugir, né? Então, a gente tem que encarar isso de frente e tomar todos os cuidados para fazer o melhor uso possível sem ter nenhum problema futuro. Né, Leandro? Você sempre faz isso muito bem e o que a gente tem aí de novidade para ressaltar, né? O que ainda me assusta é que tem muita gente que usa o meu INSS digital, o meu INSS do cliente para fazer o pedido. Eu sei que não é assim o tema central, mas eu acho importante, Adriana, a gente ressaltar isso, porque está ligado, né, Leandro? E hoje mesmo uma advogada me mandou uma mensagem pedindo ajuda porque ela não estava conseguindo resolver um problema. Eu falei, mas de onde você está com o problema? Ah, eu só uso o meu INSS. Eu não uso a plataforma da advocacia. Eu falei, não, mas não pode. Ela, não, mas eu não gosto daquela plataforma, eu estou acostumada aqui, eu não quero aprender. E aí eu estou tentando convencer ela. Mas eu queria que o Leandro falasse um pouquinho da importância da gente quebrar esse paradigma para quem ainda não tem essa visão, né, da importância de usar o convênio da OAB. Leia com você, querido. Show, obrigado. Agora aí na abertura oficial, quero agradecer mais uma vez o convite da professora, da amiga, da presidente, presidentesca, presidentesca, daqui a pouco a gente dá a presidência do Brasil para ela tocar, mas a amiga Viane Bramante, a Josiane também, que é uma parceira aí na luta pelo funcionamento do INSS digital. E de extrema importância você colocar, Josiane, para a gente, o que a gente vivencia, né, com relação ao medo, ao achar que existe uma praticidade maior a utilização do meu INSS ou do INSS digital, as plataformas, né, do advogado, ou simplesmente por achar que a fila anda mais rápido no meu INSS do que nas plataformas da advocacia, não, não anda mais rápido uma fila ou outra, o que anda mais rápido é o tipo de benefício, complexidade de cada caso, os prazos, o que o INSS tem como prioridade, os benefícios prioritários, atenção por morte, os benefícios por incapacidade, por mais que, poxa, mas está tudo parado, não tem nada andando, ainda assim que não esteja andando, tem uns que estão querendo andar mais que os outros, os outros estão parados, os outros estão quase andando, então, assim, esses que estão quase andando são esses prioritários que eles abrem a portinha para andar mais. Então, a diferença da praticidade do meu INSS, do INSS digital, é que o meu INSS tem a vida previdenciária do cidadão, tem a vida previdenciária do segurado, diferente do INSS digital, na plataforma do advogado, que é uma plataforma de entrada de requerimento, vai ter um servidor ali atrás que vai analisar aquilo que foi pedido, não tem ainda nada automatizado de busca, ah, eu quero uma cópia, a cópia de processo é o que mais está automatizado porque a gente coloca o número do benefício como campo obrigatório, sem o número do benefício ele não vai automatizar nunca, aí a gente fala assim, ah, então tem que colocar em tudo, aí a gente esbarra numa outra coisa, que nis de pessoa falecida que não tem número de benefício, que não estava aposentada, que não estava recebendo nada, ah, então muitas vezes o campo obrigatório pode dificultar uma automatização? Pode. Hoje um campo obrigatório que a gente tem no meu INSS é para a automação da portaria 902, que traz a necessidade de documentos, de alguns protocolos, para que seja limitado os pedidos de requerimento de serviços e benefícios que não possuam o requisito mínimo, idade ou carência. já tivemos uma conversa, para mim, essa automação tem que ser um pouquinho depois, porque a gente tem aposentadoria híbrida, que a gente obrigatoriamente vai juntar documento para comprovar o tempo. CTC. Então, para contar como carência, então, para mim, essa automação que está limitando a entrada, e eu entendo, eu voto sim pela automação, porque muitas vezes as pessoas estão entrando pedindo para o pedir um benefício e um servidor vai analisar e não cumpre sequer o requisito mínimo. Então, o servidor deixa de analisar um requerimento, hoje, numa falta de servidores, deixa de analisar um requerimento que possui condições para analisar um que não possui nem o requisito mínimo. Então, a automatização, ela vem justamente nesse sentido, mas ela, para mim, ela tem que ser depois das perguntas. Você tem tempo rural? Sim. Opa, vai juntar documento. Você tem tempo do RPPF? Sim. Opa, vai juntar documento. Respondeu, não, não tem rural, não tem, não tem, ah, entre em contato com o 3-5. Aí sim, automático, aí sim, você vai diminuir ainda mais aquele universo. então, eu acho de extrema importância você trazer essa diferenciação já assim, por mais que não seja entre aspas, porque é, faz parte do processo administrativo previdenciário o acesso às informações constante no mesmo INSS. Por nós, peraí, pelo cliente nos fornecendo nos trazendo as informações, sim, seria o melhor caminho, mas o cliente não tem. Então, peraí, se a gente está falando de plataformas diferentes, e a gente tem a plataforma do advogado, quando que a gente vai conseguir a excelência na plataforma do advogado? Utilizando. Utilizando e levando para o INSS os problemas, os erros, as adaptações, a necessidade de inovação, a necessidade de melhoria. Por exemplo, eu fiz dois pedidos hoje, hoje, fiz dois pedidos, eu já tinha feito do Quinis, hoje eu fiz o pedido da carta de PIS para disponibilizar para a gente a cartinha que a gente tem que pedir ou pelo guiche virtual ou pelo INSS ou pelo 0800 ou seja por onde for e o protocolo do recurso por empresa na questão dos benefícios para incapacidade e o recurso da NTEX que a gente não tem como fazer. Aí hoje eu falei com eles e falei assim, meu Deus, estão voltando a gente para os Correios para fazer protocolo com a R, pelo amor de Deus, com uma plataforma dessa na mão. Hoje, nossos pedidos para o INSS é eu não quero utilizar o meu INSS. Eu não quero ter que utilizar o CPF e a senha do segurado. Me dê excelência na minha plataforma. Se eu tiver excelência na minha plataforma com protocolo, segurança de pedido, segurança da resposta, eu não vou precisar de mais nada de tudo isso que tem que ser criado para tratar a consequência. que é Encher Virtual, que é 0800, que é WhatsApp, que é o servidor na UAB, que é tudo que está sendo criado para tratar a consequência e não a causa. se eu tivesse essa excelência na plataforma, eu não quero o servidor tendo que perder aqui 20, 30 minutos atendendo. Não, atendo o que está lá na plataforma e pronto. Inclusive, Leandro, só estou te cortando, nós fizemos um pedido exatamente nesse sentido para a superintendência, porque assim, tem algumas coisas que o INSS digital não tem e que está no meu INSS e você tem que sair de um, logar no outro, pegar o CPF do cliente, pegar o e-mail, a senha do cliente, entrar no meu INSS e sair para você voltar para o INSS digital, porque os sistemas não se conversam, porque a gente não tem uma plataforma de excelência. Por exemplo, a gente volta lá para buscar alguma coisa. Não, eu quero pedir por aqui. Então, essa da Portaria 902 que deu essa limitação no requerimento, algumas pessoas devem ter notado, mas foi muito rápido. Eu, quando identifiquei que essa limitação veio para o sistema, na hora eu entrei em contato com a diretoria de atendimento e falei, olha, você quer colocar essa limitação no meu INSS, tudo bem, vocês que sabem. Agora, no INSS digital, não. Não pode. É direito de petição. Não, Leandro, mas daí você vai para o 135. Eu falei, pelo amor de Deus, eu estou numa plataforma, você quer me levar para uma outra plataforma? Eu falei assim, olha só, eu até posso ir lá para o 135. Para mim, estou aqui, vou ligar para o 135 para resolver o problema do meu cliente. Vou ligar no 135. Agora sim, Oliveira, o 135, falei assim para ele, o 135 não atende advogado, ele só atende o segurado. Se você é meu cliente, Oliveira, eu tenho que ligar no 135 e dizer que eu sou Oliveira. isso é uma regra, isso é um procedimento que está sendo criado que me leva a uma falsidade ideológica perante o INSS em uma ligação sendo gravada de um número de Curitiba para um tratado de um cliente de São Paulo. Você já pensou que, não, 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 aí está errado. Eu falei, então tira a trava. a importância da gente ter a ponta sempre, a outra ponta sempre. E é o que eu falo, quando a gente vai falar pelo IBDP, que é quando eu vou falar com o Centro de Inteligência e Justiça Federal, com o INSS, a importância de se ouvir a advocacia, porque ela vem trazer realmente aquilo que está sofrendo a ponta, a dificuldade que está tendo a ponta. E como que a gente vai mostrar a nossa dificuldade com relação ao INSS Digital? Usando. Se a gente não usar e não tiver um canal Josiane, não tiver um canal Adriane Bramante, não tiver um canal Leandro, olha só, está tendo esse probleminha aqui, olha uma sugestão, talvez fosse assim. Show de bola, vamos mandar para eles, vamos mandar para a superintendência, vamos mandar lá para Brasília, às vezes é muito rápido, tem que fazer, a coisa acontecer, existe a hierarquia dentro do INSS, tem que passar por SEAT, não, é, dentro da nossa, dentro da piramidinha, da hierarquia do INSS, é o SEAT na agência, na gerência executiva, dentro da gerência executiva tem atendimento e benefício, aí isso passa para a superintendência também dividida em divate de bem, aí depois isso vai para o INSS, dirate de bem, cada uma dessas com formas de atendimento, 135, 0800, INSS digital, meu INSS, cada uma com a sua especificidade, e depois veio aí o Oliveira e o presidente do INSS, então tudo tem que passar por escadinha, até chegar muitas vezes onde tem que resolver, demora, às vezes a Josiane manda uma mensagem no WhatsApp, pô, quando ele está sabendo o que disso aqui, me manda o print já, a gente já, encaminha na hora, para quem tem que encaminhar, e muitas vezes a coisa se resolve, e anda, que é o que a gente precisa, funciona, funciona, dentro das limitações da autarquia, que é o que a gente tem que entender, dentro das limitações da data breve, lembra, a gente não tem nada a ver com isso, eu concordo, mas hoje não tem servidor, nem no INSS, nem na data breve, é um absurdo, é um absurdo, mas a gente só vai conseguir que o INSS valorize a necessidade de investimento nesse tipo de infraestrutura digital se tiver demanda, se a gente tiver da ponta sugestões, adaptações, inovações, solicitações, assim como a Adriana colocou que eu conversei com a Fran no escritório dela, uma pessoa sensacional sobre a questão da LGTB, e a gente, buscando alguns procedimentos, a gente tem para falar sobre o INSS digital e alguns outros escritórios, grandes escritórios, para mostrar mais ou menos como é que funciona, auxiliar e os escritórios, no Mato Grosso, Viviane, Viviane e Adriane é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Que é, acho que é Mato Grosso do Sul, né? Quem é a Juliane? Viviane. A Viviane é de Rondonópolis. Rondonópolis, isso aí. Eles estavam com nove serviços no INSS digital, nove serviços. Isso faz o quê? Uns dois meses. Há também uns dois, três meses atrás, a Carol, lá de Goiânia, o Leandro, pelo amor de Deus, a gente está com doze serviços aqui. O Rio de Janeiro também tinha cinco, até pouco tempo atrás. Isso, gente. Era o pior, o Rio era o campeão. É, o Rio era o campeão. São Paulo tem o quê? Faz o quê? Dois anos, eu acho, né? Um ano e meio, dois anos. Estou até perdido com a pandemia. É abril de 2019. Já fez dois, né? Já fez dois anos. Já fez dois anos. Pensa, a gente começou a trabalhar com o INSS digital aqui no Paraná final de 2016. Em 2017, a gente firmou o acordo. Gente, não tem que ter essa diferenciação. Eu fiz um pedido para eles, oficiei, para que tirassem essa limitação territorial. não podem, porque em cada região foi feito um acordo de cooperação técnica. Gente, a entidade é federal. Nós, como advogados, nós podemos atuar em qualquer lugar do país. Aí, a gente tem que arrumar formas de fazer protocolo em outras regiões. Faço pelo meu INSS e depois eu junto a procuração, junto como procurador e vai para o INSS digital. eu tenho que trabalhar com jogadas entre sistemas, não existe isso. Me dê condições. Vocês me deram a plataforma. Vocês deram a plataforma para o advogado utilizar. A gente fez um acordo. Então, me dê condições para utilizar essa plataforma. E a gente só vai ter condições se a gente utilizar. A gente só vai deixar ela com a nossa cara, do nosso jeitinho, se a gente utilizar. Ah, é o layout e tal. Esses dias no layout tiraram a questão da procuração. Sumiu lá a questão da procuração. Nem sei se voltou. Já pedi sexta-feira para voltar. Estão mexendo. Por isso que está tudo meio parado aí a questão do INSS digital. Tiraram a questão da procuração na hora do requerimento e está tendo que colocar em outros. Requerimento em outros. Se você pegar o layout de revisão, é diferente do layout de aposentadoria. Termo de representação e procuração. Termo de representação obrigatório, procuração, se for o caso. Eu sou advogado, eu trabalho com procuração, não trabalho com termo de representação. Agora, a gente batendo, gente, não pode ter essa diferenciação. Coloca no primeiro layout termo de representação ou procuração. Fizeram lá no de revisão, por enquanto. Está vindo para as aposentadorias. Juntada de requerimento. A gente está juntando lá no Outros, lá embaixo. O requerimento assinado. Poxa, coloca um campo requerimento depois dos documentos pessoais. Termo de representação, procuração, se quiser fazer, mas faz um só. Termo de representação ou procuração, os documentos, documento da parte, documento da procuração, documento da parte do advogado, requerimento. Isso fica intuitivo. Eu faço a compilação, eu faço o download do processo, do PDF, e vou girando o botãozinho do mouse, ele vem na ordem, o requerimento. Porque senão, eu vou fazer com que o servidor comece analisando o documento e depois o que eu quero. Não, tem que ser o contrário. Requerimento primeiro e depois os documentos que fundamentam. Aí vem as exigências. Muitas vezes, sem pé nem cabeça, muitas vezes, exigência de algo que já foi juntado. Claro, tem inúmeras outras situações. Questão de pontuação e exigência. Assim como tem advogado, advogado, tem servidor, servidor, juiz, juiz, tem de tudo em tudo. Então, sim, trabalham a favor e trabalham contra os procedimentos e as inovações que são realizadas. Por fim, antes da gente entrar na questão da LGTB, a importância da utilização da plataforma. A gente precisa utilizar a nossa plataforma para melhorar. E a gente precisa deixar de utilizar o meu INSS para não dançar. Eu recebi aqui, até foi da cunhada da minha sócia, uma ligação, ela estava meio brava, porque ela estava ansiosa para buscar o resultado do ENEM. O resultado do ENEM hoje precisa da senha do GOV.DR. O resultado do ENEM precisa da senha do GOV.DR. aí a gente vê lá, poxa, vou renovar a senha, tem lá um e-mail que ninguém sabe e um telefone que ninguém sabe do que é. O nosso cliente, ele tem todo o direito do mundo de mudar o e-mail e a senha. É dele. É nosso. O que a gente tem que ter é autorização para a gente utilizar aquilo e não ele, ah, ele tem que me avisar que ele mudou. Tudo bem, eu concordo, até porque não prejudica o processo ou procedimento administrativo. Agora, ele vai fazer um empréstimo, vai fazer um dinheiro, vai fazer um empréstimo, na hora financeira pergunta para ele, o senhor tem cadastro no meio do INSS? Ele vai falar, eu nem sei o que é. Ah, podemos fazer aqui? Pode. E ele assina uma autorização lá para fazer alteração para ele. e ele nem sabe que e-mail que foi colocado, que telefone que foi colocado. Aí, quando a gente precisa, a gente não tem. A gente não consegue acessar, a gente não consegue buscar. Muitas vezes, é difícil da gente alterar. Por conta de não ter como receber o código, não ter como entrar em contato com o e-mail para trocar aquele e-mail que foi colocado no GOV.BR. Que é diferente do e-mail colocado no cadastro do meu INSS, que é diferente do e-mail colocado na tarefa. A gente tem que trabalhar na tarefa. O nosso e-mail e o nosso telefone na tarefa. Na tarefa que a gente está protocolizando. Josi, acho que é mais ou menos isso aí, a importância de um e do outro. Sim, com certeza. Eu também sempre ressalto, em todas as oportunidades que a gente tem de falar com a advocacia, sempre ressaltando que existe a necessidade do uso da plataforma para a segurança no exercício da profissão. Mas ainda existem muitos colegas que sequer são inscritos porque simplesmente acham que vai ser mais difícil, já estão acostumados lá e eles não ainda, eu acho que a ficha deles não caiu da importância disso com a entrada em vigor da LGPD. e isso vai bater na porta daqui a alguns dias, dia 14, ela vai entrar em vigor. É, aquilo começa com as multas, ela já está vigorada. Mas ela está na vacância, entre aspas, sem aplicação da multa. Então, eu sempre falo, quando a gente vai fazer palestra do INSS Digital, do Guichê, eu dou uma leve introduzida sobre essa questão da LGPD, porque às vezes a advocacia pode achar que essa questão só serve para grandes empresas ou para a indústria, para quem trabalha com marketing. E no escritório da advocacia fica difícil até visualizar, nossa, mas que cuidados eu tenho que tomar, né, Adriane? Aonde que eu tenho que tratar isso para não expor o cliente, para não me expor? Porque as multas são muito altas, né, Leandro? Então, assim, E a gente trabalha com os dados das pessoas, nós trabalhamos com os dados pessoais, nós trabalhamos com os documentos pessoais, nós trabalhamos com outras pessoas dos nossos escritórios, com estagiários, com outros advogados, com funcionários, e qual é a garantia que um funcionário meu não vai pegar as informações que estão no meu computador aqui, dos escritórios, não vai levar para casa, não vai compartilhar com a internet, então a gente precisa ter uma segurança sobre, né, para justamente a gente não ficar vulnerável, e a LGPD vem para isso, né? O que a Adriana está colocando é o procedimento de onde eu começo a ter os dados dos meus clientes. E, gente, o nosso cliente manda mensagem para o WhatsApp, doutor, me passaram fulano, você nem lembra quem é, lógico, Maria passou o teu contato, o senhor mexe com aposentadoria, né? Porque é assim que eu pergunto, não vê se você trabalha com direito previdenciário. Não, é assim, você faz caixa, você coloca a gente na caixa. É isso! Então, assim, a gente tem que trabalhar com esse público e a gente precisa cuidar disso. Então, essa questão do cuidado com as informações que a Adriana está colocando é essencial a gente saber aonde começa o nosso cuidado, aonde começa esse procedimento que ela falou de, poxa, eu recebi um dado. Que dado você recebeu pelo WhatsApp? O telefone. No telefone já tem o nome da pessoa. Dado pessoal. Depois, a primeira pergunta nossa, né? O senhor tem cadastro no meu INSS? Ah, tenho. E daí, muitas vezes, ele já passa o CPF e a senha dele ali já no WhatsApp. Às vezes, nem que tal, já resolve para mim. Porque ele não sabe nem o que fazer. Então, eu já tenho mais dois dados dele. Nome completo, telefone, CPF e a senha do meu INSS. Já me ferrei aqui, porque até impresso eu posso fazer o nome dele. Ou, eu posso entrar em contato pelo 0800 pelo fixo aqui do do meu escritório, entre em contato pelo 0800. aqui, já vai dar o meu endereço, digo que sou a Josiane, passo o número da UAB dela e quero informações do local de pagamento do benefício de alguém. Quero informações do valor dos atrasados ou a data de pagamento do benefício de alguém. Ligação gratulada. Hoje, a gente tem, eu faço parte de um grupo de trabalho do TRF4 que coordena um grupo de trabalho da sede bancária. Assédio, fraude e retenção de valores. Mas, Leandro, essas informações de pagamento não são passadas pelo 0800. já chego lá. Já chego lá. Aí, o que a gente tem de fraude inúmeras, empréstimo consignado, inúmeras, retenção de valores, liberação de valores para pessoas que... Nossa, tá o samba do crioulo doido. Exatamente. Até você ligar o problema do INSS e da Dataprev. Febraban, Banco Central. Inclusive, o nosso trabalho é pesado em cima dessas instituições. Banco Central e Febraban. A gente começou descredenciando depois desse trabalho do trabalho, um trabalho excelente feito pela Febraban, descredenciando o C6, onde tinha o maior número de fraudes de consignado. E agora já foram descredenciados quase 80 instituições financeiras. Então, assim, a coisa tá andando, só que cada... Descredencia duas, três, abre dez, vinte. Aquelas mesmas que foram descredenciadas já conseguem ser IPJ e já vão abrindo mais, 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 mais. Mas a gente tá chegando, vamos chegando devagarinho também, porque a gente não tem informações, passa da competência nossa, tem uma questão de risco, de ameaça, eu já recebi ameaça no meu telefone. Então, assim, tudo tem muito cuidado, muito porquê das coisas. Mas, como a Gisele falou, ah, eu não tenho essa, eu não tenho essa informação pelo 0800. Por quê? Porque essa informação é passada pra quem tem a procuração cadastrada no plenos. não aquela procuração da tarefa de poder de representação ali na tarefa. É aquela procuração do procurador que pode receber e fazer prova de vida. Ah, mas a gente pode pedir que aquela procuração seja pode, só que é um outro caminho de cadastro. lá no meu INSS, porque é ele cadastrando um procurador pra fazer a prova de vida dele. É lá no meu INSS cadastro de procuração. Cadastrar procurador. Lembrem-se, do mesmo jeito que vem a facilidade, vem a responsabilidade. Eu só quero a informação pra eu saber antes. Não, lá no meu INSS tem todas essas informações. Tudo. Extrato, local de pagamento, tudo. A nossa procuração e o INSS entende que a nossa procuração vai até a conclusão da tarefa. Conclusão do requerimento. A partir da conclusão do deferimento, da concessão do indeferimento, é outro procedimento. entra em pagamento, isso é manutenção. Isso é uma outra procuração, é uma outra tarefa. Por isso que vai até ali. O que eu tô pedindo pra eles? Que eles juntem, então, no final, a carta de concessão. Muitas vezes vem, antes do resumo, antes do despacho final, vem a cartinha de concessão lá do Prisma. Mas, em alguns casos, alguns servidores não juntam a cartinha de concessão ali. Então, o que a gente quer é que já junta, ele finalize o processo com a carta de concessão. Então, a gente tá passando a nossa procuração, isso é procedimento. Nossa procuração, ela tá valendo até a resposta. Depois da resposta, é manutenção, é outro protocolo. Por isso que a gente não tem acesso. Aí, eu peço pra cadastrar a minha procuração lá no Plenos. Pode ser uma procuração particular? Pode. só que ela tem que estar acompanhada dos outros documentos conforme a Iene. Aí, eu junto a minha procuração lá só pra eu falar pra ele, ó, o senhor vai receber de atalto, a hora do ITT. E a responsabilidade de fazer a prova de vida? Nem tem necessidade, né? Não há necessidade. Então, é uma facilidade que, muitas vezes, a gente quer que aumente a nossa facilidade, mas a gente não pensa na responsabilidade que aquilo nos traz. Muita responsabilidade. Por quê? Eu já tenho a senha do GOV-BR, o meu e-mail cadastrado pra receber as notificações de quem? De todo o mundo. Receita Federal, Caixa Econômica, agora o SUS tá vinculado, o Enem, que ela falou aqui do Enem, DETRAN, TRE, quer dizer, TSE, né? Aí vem as respostas do TRE, ou seja, se a gente deixar passar batido, porque vem o e-mail escrito Receita Federal Maria, você vai achar que é o quê? Vírus. Não vou nem ler. Cadastrar como spam. De quem era a responsabilidade quando eu cadastrei a minha procuração? A procuração do cliente? Minha. Eu tenho o GOV-BR na mão. Inclusive, Leandro, dentro dessa linha de raciocínio seu, a procuração do INSS, ela tem aquele termo de responsabilidade que a gente assina e ali coloca que a gente é obrigado a avisar o INSS em caso de falecimento. Só que eu tô fazendo a aposentadoria, como você acabou de dizer, vai até a concessão à minha procuração. Só que eu assinei um termo de responsabilidade que se eles levarem aquele termo de responsabilidade ao pé da letra e que a gente acaba nunca lendo aquilo, o INSS ainda não percebeu o poder que ele deu pra gente. É o poder que ele tem nas mãos para nos responsabilizar. Se o caso segurado morra e os familiares continuarem recebendo, nós assinamos um termo de responsabilidade em que nós temos que avisar o INSS em caso de óbito. Alguém já percebeu isso? Eles já perceberam isso. E eles estão adorando... Aquilo tá errado, mas aquilo tá errado. Não tem nada a ver aquele termo de responsabilidade, eles têm que mudar aquilo. É, eu... E se a gente não... Se a gente fizer uma procuração só nossa, sem aquilo, eles não aceitam. Certo? Porque tem que ser a procuração específica. Se eu fizer uma procuração sem aquilo, eles precisam mudar isso, porque não tem nada a ver aquela procuração para a representação que nós vamos fazer em relação a esse segurado. É, lógico que é o absurdo, é o absurdo total. A gente já trabalha com isso, a pedida, essa retirada desse termo de responsabilidade. Só que eles entendem que o termo de responsabilidade, eles entendem, vai até a procuração. Até o pedido que você fez. Mas você concorda que a... Peraí, você concorda que a procuração, que eles estão fazendo, ela é para aquela pessoa que está constituindo um procurador para receber porque a pessoa está acamada. Sim. Porque está sem poder receber, ela não é para o advogado. Esse é o problema, aquela procuração tem outros fins. E a gente está usando aquela procuração para fins de representá-lo para um processo previdenciário que não tem nada a ver. É, que não tem nada a ver, é isso. Por isso que eu falo assim, a gente pedir que a nossa procuração, olha só, o termo de responsabilidade já nos dá responsabilidades além daquilo que a gente tem que ter. Porque eu faço a aposentadoria, a pessoa saiu daqui, se ela me pagou, eu nem vou para trás dela mais. Se ela não me pagou, eu vou para trás dela, é outra história. mas foi embora, ela morreu. Claro que a gente vai entrar numa discussão gigantesca. Ah, a procuração, acabou os poderes da procuração com o óbito do otorgante. Tudo bem, mas seria uma discussão desnecessária. Né, Adriana, é isso que você quer dizer? Porque o termo de responsabilidade ele é feito para alguém que cadastra uma procuração no plenos. É para aquele familiar que colocou o cara na geladeira e continuou recebendo. Isso, para receber. A procuração é para ele, quando ele estiver internado, acamado, foi viajou. Igual aqui em Campinas aconteceu um episódio o ano passado que o senhor faleceu e a pessoa foi no Banco do Brasil, não sei se vocês viram isso. A pessoa estava morta na cadeira de roda. Ah, eu vi. Foi aí em Campinas. Colocaram um óculos de sol, uma boina, a mulher foi com morto na cadeira no Banco do Brasil, uma agência lá do SEM, e ela não deu um problema na hora de ela sacar o benefício porque ela colocava o dedo dele e eu não sei se acho que a temperatura... Meu Deus do céu, estava gelada. Estava gelada, não reconheceu, entendeu? A digital. E aí, o cara do Banco do Brasil começou a achar esquisito porque aquela mulher estava lá, aquela pessoa na cadeira e ela colocando a mão na cadeira do fulano e não passava. Aí, o funcionário foi lá falar com a pessoa e a pessoa lá, gente, de óculos, morta, óbvio, não respondia. Aí, ele achou alguma coisa estranha e chamou a polícia. A pessoa estava morta, fazia mais de 72 horas. Nossa. Pelo amor. Isso, esse termo de responsabilidade, ele perde a função simplesmente por conta do CISOB. O INSS é informado em 24 horas do óbito da pessoa pelos cartórios. Foi uma briga que a gente teve aqui no TJ Paraná para que isso, esse procedimento fosse realizado. O INSS é informado do óbito. Eles querem que alguém garante que eles não vão pagar benefício indevidamente. Poxa, melhora a tua estrutura. Não passa a responsabilidade para mim que eu vou ter que sair correndo atrás de cliente aqui para saber se ele está vivo ou não. É. Mas ainda a gente escuta alguns casos isolados de recebimento pós-morte, né? Mesmo com toda essa comunicação via cartório, o sistema ainda tem algumas falhas. É, mas tem banco, né? O dinheiro foi disponibilizado no banco e tem o cartão, tem a senha de cartão. Então, é todo um processo. É igual a gente falar de LGPD com processo público. Meu caminho está sendo lá no CNJ, no CJF, porque, como a Adriana colocou, quem é quem? Depois eu vou colocar um slidezinho para a gente dar uma olhada. Quem é quem no processo? Eu sou um cabelo captador de dados e informações, advogado. Eu recebo as informações do meu cliente. CPF, endereço, telefone, RG, tudo. Eu pego essas informações, coloco numa petição, junto no procedimento administrativo, lá na NSS digital. e eu compartilhei. Ah, mas foi cumprindo com a minha função. Beleza? Esse processo é indefinido. O processo do NSS digital não é público, porque alguém tem todas as informações e está vendendo isso agora. Então, entre aspas, não é público. E eu pego essas mesmas informações depois e disponibilizo num processo judicial. Claro, ou no CRPS, que é o candidato administrativo, ou no processo digital. No PJE, no PSAGE, no PROJUD, no EPROC, seja onde for. E esse processo é público. Nós mesmos, lá atrás, brigamos pelo processo público. O AB brigou pelo processo público. O processo é público. Qualquer um pode ter acesso às informações, tanto até que as empresas de vendas de precatórios estão se dando bem agora, por conta do processo ser público e as informações estarem na internet. Quem que compartilhou essas informações? A gente. Eu, quando compartilho essas informações, pelo menos, eu peço o segredo de justiça nos meus processos? Tem gente que não pede. Pede nada. Não, nem de documento. Nem de RG, nem de CPF, não faz sequer um parágrafo na petição. De acordo com a LGTB, o processo deve tramitar em segredo de justiça. o que desde já se requer. Duas linhas. Vai resolver o problema? Não vai. Mas vai te ajudar se alguma coisa acontecer. E eu mostro, eu conto pra vocês um exemplo de um cliente. claro que tudo vai do atendimento. Como eu falei pra vocês, o processo administrativo ele começa no atendimento. Seja pelo WhatsApp ou seja quando você aperta na mão do cliente pra ele ir embora. Não. Quando ele vai embora realmente com o benefício concedido ou indefinido, esse é o atendimento do cliente. E não só o primeiro contato. na verdade quando aperta a mão, né Leandro? É que começa pra valer, né? É, quando aperta a mão eu começo o atendimento. E o pós-venda? Que muitas vezes eu não volto numa empresa onde eu comprei um carro porque o pós-venda é horroroso. Então, o que a gente tem que levar em consideração é, eu tô protocolizando todos aqueles dados, aqueles argumentos, aqueles fundamentos, aquela documentação toda e tô pedindo, eu vi a Andressa falar no chat ali, os juízes não deferem o problema dele. E eu pedi. Era isso que eu ia perguntar. Eu fiz a minha parte. Deve pedir. Juiz, tem uma LGTB aqui. Se você quer deixar os dados públicos, o problema é teu. Quem tá compartilhando agora, eu pedi. Eu pedi. Então, o que a gente tem que cuidar e o que a gente tem que... Eu consigo compartilhar. Quanto tempo eu tenho ainda? Bastante? Até que horas a gente vai, Adriane? Até uma... Até oito e meia. Ah, então dá tempo. Um pouquinho dá tempo. Vamos lá. Então, dez para as oito. Legal. Eu acho bacana quando a gente vai falar de LGTB e o administrativo, eu tô... Acho que eu tenho que compartilhar outra tela. o processo eletrônico, o processo eletrônico, mas tá sem nada. Beleza, é isso aí. Acho que é importante a gente, muitas vezes, diferenciar o que é um processo eletrônico, o que é um processo digital, o que é o digital, o que é o digitalizado, porque muitas vezes vêm as perguntas, ah, Leandro, eu tô... Não consegui assinar o documento porque o INSS não aceita o documento digitalizado com assinatura digital. Não. Primeiro, a gente tem que entender o que é digital, o que é eletrônico, o que é processo eletrônico, pra gente falar do INSS digital um pouquinho e pra gente falar do ILGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados dentro do processo eletrônico, dentro do processo administrativo previdenciário, tá? Então, o processo eletrônico é um processo virtualizado, digitalizado, no qual todas as peças processuais, expedições, arquivos, entidades fáceis, são disponibilizados e acessados de maneira eletrônica, de maneira virtual, tá? Importante a gente entender, o eletrônico, ele remete à placa, ele remete a como a coisa funciona, eletro, os circuitos, então é de maneira eletrônica, tá? O meio material, o meio físico, já, o digital é a linguagem em bits, é a maneira de acesso, de armazenamento, de transporte, de compartilhamento de dados, então esse compartilhamento é de maneira digital. Antigamente, eu vou falar de mim pra cá, era por carta, demorava. Depois, isso veio um disquetão. Depois, isso veio um disquetinho. Aí, ali, a gente já tinha algumas ferramentas digitais de comunicação, ICQ, até aqueles bate-papo do UOL, aquelas coisas, a gente já tinha de transporte de informações, que era o que é escrito, o que era falado, então é transporte de informações, até a linha telefônica era analógica, depois ela passou a ser digital. Então, depois do disquetinho, aí veio os pendrives e iPod, não sei o que, e todo esse monte de coisinha, depois veio e-mail, quer dizer, já tinha e-mail, então a coisa foi se transformando, e hoje a gente tem o procedimento digital, que é a gente pegar o processo eletrônico, muitas vezes, criado já de maneira virtual, criado já no computador, criado eletronicamente e transportado de maneira digital para uma base do INSS ou para uma base da justiça, uma base do INSS, processo administrativo, ou a base da justiça, processo digital. Então, o digital é essa comunicação, a comunicação é feita de maneira digital, o virtual é o ambiente. Então, as nuvens que a gente fala, né? Então, a gente tem o processo digital disponibilizado e mantido virtualmente, num ambiente virtual, não tem uma caixinha lá. Quando a gente fala, por exemplo, a caixinha da SEAB, a caixinha da SEAP, a caixinha da SRD, a caixinha da SEAB-RD, da SEAB-ELAB e manutenção, não são caixinhas que eles pegam no nosso processo e colocam lá, não, são caixinhas virtuais, elas só têm um nome. É igual quando eu falava para a minha avó, eu falava, avó, esse valor que tem aqui no teu extrato, avó, isso aqui é o dinheiro virtual. Isso aqui não é que o teu dinheiro está na caixinha lá, não. Ela fala assim, eu quero ir lá no banco ver se caiu o meu dinheiro. Todo mês. O caixa já conhecia ela, quando ele chegava, ele não dava nem saída do dinheiro. Ele pegava o dinheiro, contava o dinheirinho, dava na mão dela, ela contava o dinheiro dela para saber se o dinheiro dela estava no banco. Devolvia para o caixa, ele guardava e pronto, dava a SEAB-RD, todo mundo feliz. Até ela entender que o dinheiro era virtual, aquele número era virtual, foi muito difícil. Não aprendeu, faleceu e não soube como é que funcionava toda essa situação. Até a gente não sabe como funciona toda essa questão virtual e digital. Isso cresce a cada dia e atropela a gente sem condições de acompanhar. E a gente tem a digitalização, que é diferente do digital, que é diferente do virtual. A digitalização é escanear, digitalizar. É como se fosse tirar foto e passar para um ambiente virtual, disponibilizado e acessado eletronicamente. aí eu vou pegar isso e vou passar de maneira digital para algum lugar. Digitalização é escanear, passar do bem físico para um bem eletrônico. Até para mandar, encaminhar depois para o pessoal isso aí. Falar e pensar em processo eletrônico somente com o procedimento de escanear documentos, digitalizar e transformá-lo em virtual, eletrônico, é se prender ao processo físico de maneira virtual. o processo eletrônico não é só essa digitalização. Não. O que eu posso fazer com relação ao processo eletrônico? Eu sou da época que o processo era físico. Não tinha como juntar um vídeo. E eu faço vídeo para juntar nos processos digitais hoje. Josiane, lá nesse evento maravilhoso do IBDP que foi na Fortaleza, quem estava comigo do lado é o Fabrício de Teccur. Sim, ele fez uma palestra maravilhosa aquele dia, me lembro, fiquei encantado também com o Fabrício. Sim, ele é o cara do digital, ele é o juiz do digital, sensacional. E hoje a gente está vendo o visual aí que é justamente para facilitar essa comunicação, é para deixar cada vez tudo mais rápido. Você bateu o olho e entendeu que estava sendo mostrado ali. Então está tudo, e o Fabrício nesse dia, ele foi criticado depois daquela palestra, quando ele falou para a gente juntar para a comprovação de uma atividade rural um vídeo feito por drone. E o pessoal falou assim, ah, como que um segurado lá no rural vai ter como fazer um vídeo por drone? Não, ele falou do próprio advogado. Se ele tiver condições de lá filmar o ambiente de trabalho com drone, por que não? É a gente utilizar e fazer essa mudança cultural. Utilizar a tecnologia ao nosso favor e explorar a tecnologia realmente. Como que a gente pode explorar essa tecnologia? Onde a gente está limitado hoje para conseguir um documento? Uma vez eu mandei para o Adriano um gifzinho de um rapaz que bota um, não sei o que que ele coloca num forno e ele está de capacete, está de protetor auricular, está de bota e explode tudo em volta dele. Tudo. Entendem? Então, a gente utiliza todas as ferramentas para a gente comprovar uma atividade do nosso cliente, para a gente comprovar a profissiografia realmente daquela situação do nosso cliente e o que que a gente utiliza da tecnologia para mudar isso. Essa é a composição legislativa, depois vocês podem olhar, consultar, mas assim, ele trata dessa questão do processo eletrônico, de quando ele veio, as leis que disponibilizaram, dispuseram das informações sobre o processo digital. Aqui a ideia de como ele começou, que eram os processos físicos, depois na sequência tivemos o processo totalmente eletrônico e o reconhecimento da assinatura digital. os documentos nato-digitais, que hoje é onde a gente tem que colocar a nossa assinatura. Aí tem muita gente falando assim, ó, poxa, mas eu pego o documento, transformo ele no meio físico, assino, digitalizo e junto no INSS digital. Não, tio, assina num documento, num papel e cola ali, pronto, você resolve o problema. Você faz a tua assinatura digitalizada, transformada de maneira digital, encaminhada de maneira digital. Hoje a gente tem, por exemplo, dentro do INSS, antigamente era tudo físico, tudo físico. Eu ia para a agência, comento aí nos eventos que faz, eu ia para a agência três horas da manhã para pegar uma senha do INSS para habilitar um processo. Hoje, por conta do procedimento digital, do INSS digital, do meu INSS, do nosso INSS digital, a gente faz isso dentro do escritório. A gente é atendido pelo INSS ali dentro do nosso escritório. Não precisa mais todo esse físico do INSS hoje com relação aos recursos das empresas, o INPEP, fazendo protocolo via correio. Calma, peraí, vamos atualizar. Então, a gente comportaria 908 agora, essa questão da defesa do Nexo foi possibilidade de você agendar para ir presencialmente, mas ainda assim é uma incongruência, porque vai fazer o advogado se deslocar até uma agência de qualquer maneira, porque não foi... Já tem o sistema, já tem o sistema, abre o serviço, é só colocar um serviço. Sabe aquilo que eu falei no início? para colocar esse serviço, tem que abrir uma demanda, tem que passar por todo mundo, todo mundo tem que homologar dentro daquela hierarquia, aí ela vai para a data prévia, na data prévia tem que passar por toda a hierarquia, barará, 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 para homologar. Já tem o pedido, já tem o pedido, tá? Só que vai tramitando, uma hora chega, e o que eu costumo dizer, até, de tanta coisa que a Adriane está pedindo, que eu estou pedindo aqui, que o Kidrick está pedindo no Rio Grande do Sul, que o Farlantes pedindo em Minas Gerais, muita gente pedindo pelo Brasil todo, é que aqueles que continuarem, aqueles representantes da OAB, aqueles representantes da advocacia, que tiverem à frente das comissões, que tiverem à frente da comissão em Campinas, em São Paulo, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, em Santa Catarina, na Bahia, seja onde for, não deixe de lutar pelo INSS digital. Não deixe. O INSS acaba dificultando em algumas coisas, mas continue lutando pelo INSS digital. A gente vai sair de cena, a coisa vai oxigenar, aqui vai trocar, eu vou trocar aqui, tem que entrar o outro presidente, porque eu já era vice na gestão passada, hoje estou presidente, mas tem que oxigenar, tem que entrar o outro representante e ele tem que cuidar. É uma luta, isso é desde 2016, lutando para chegar onde está aqui hoje. Então, assim, e é a nossa ferramenta, é a nossa ferramenta do futuro, porque, gente, pensa comigo. Advogado credencialista, pelo menos no administrativo, claro que tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser analisada, mas o próprio INSS hoje é o nosso concorrente. Ele é a autarquia, a única, mas ele é o nosso concorrente. Daqui a pouco, de maneira digital, a gente vai receber uma mensagem, a gente não, né? O segurado vai receber uma mensagem no telefone dizendo que ele tem requisitos para a aposentadoria. Aceita sim ou não? Hoje, ele vai atrás. Ele entra, já tem lá uma simulação, já tem lá um planejamentozinho. Ah, mas está errado, Leandro. Ele está errado ainda. Está errado ainda. Então, daqui a pouco, já tem a possibilidade, já ficou perdido, já aparece ali embaixo, requerer a aposentadoria. Daqui a pouco, e eu digo, gente, daqui cinco anos, dez anos, já vai receber a mensagem no telefone, você tem direito a uma aposentadoria. O valor é esse, assim, 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 assado. Se você quiser aguardar... Já tem um pouco isso, né? Já tem. Se você quiser aguardar 2025, você vai se aposentar com tanto. Ah, mas está errado no cantor especial, no cantor rural, no cantor... Beleza, é o caso à parte. São exceções. Mas a regra em si já está tudo pronto. Já está tudo... Essa automação, essa automação ali, Adriane, sabe como que ela vai funcionar o próximo passo? O especial que tiver contribuição. Então, vai ter o requisito mínimo, já da idade, do tempo, e o próximo passo da automação é para o especial que tiver contribuição. Vai tudo ser analisado pelo CPF, gente. Tudo bem, a gente tem uma automação deficitária, tem por quê? Porque a base, a base, o KINIS, onde a base da informação, onde essa automação vem buscar os resultados, essa base, ela ainda não é uma base confiável, ela é cheia de problemas. Ainda. A gente só tem cliente porque o INSS não funciona. Porque a hora que funcionar, é que, graças a Deus, eles são ruins disso, né? Graças a Deus é precário. Graças a Deus é precário. Agora sim, está muito fácil... Mas o que sobra para a advocacia, Leandro, é as carnes de pescoço. Claro! Por isso que a gente tem que se especializar, porque aquele que consegue fazer bonitinho, entrar no site, a nossa clientela hoje não é mais aquela do B41, que não consegue dar entrada, porque ele vai ter um filho que vai acessar o sistema, está lá 15 anos, 65 de idade, ele aperta o botão play e a aposentadoria está na casa dele 15 dias depois. Tá bom! O que vai aparecer para essa advocacia agora é a advocacia especializada, é a carne de pescoço, é aquilo que o segurado sozinho não consegue, são aqueles em que o sistema ainda não responde. O sistema não faz contagem de magistério, de professor, não faz contagem de conversão de tempo especial em comum, não coloca aquilo que não está no quinis, é o que está no sistema. Não faz, e ele não faz, ele não faz ainda, você quer ver como isso não faz? O do INSS se envolver, gente, não chega, me dá calor até isso, ou a carteira, já tem carteira digital. Já, digital. Daqui a pouco isso vai estar tudo cadastradozinho, lá no minutinho, magistério, isso aqui, não sei o que, e a gente é muito rápido, é muito rápido. Antigamente tinha problema no quinis, tinha problema no cadastro, tinha muita informação, hoje isso está sendo melhorado, o e-social vem ajustando isso, daqui a 35 anos, isso vai estar completamente, quase que completamente ajustado, né? É, Ainda bem que lá a gente já se aposentou, né? Se Deus quiser. A gente, né? A gente. Mas isso é para a jovem advocacia, essa jovem advocacia que está entrando no mercado hoje, que é super conectada, é super descolada, né? Essa jovem advocacia é deles o futuro, dessa advocacia previdenciária, que precisa se conectar. E essa questão das informações são muito, muito relevantes. Tem uma pergunta aqui da Carol, ela está perguntando como ficarão os processos que hoje qualquer profissional do direito ou funcionários temporários do fórum tem acesso, em relação, porque assim, hoje você dá entrada num processo e está lá no sistema, todo mundo tem acesso ao seu processo. O processo é público, né? É público, né? O processo é público. A não ser, e previdenciário, em alguns casos aqui, eu tenho colocado o segredo de justiça. Segredo de justiça. Não é nem em alguns. A minha dica é coloquem. Aqui em São Paulo, o juiz do Brasil não vejo necessidade. Mas tudo bem, é o problema dele. O problema nosso, se algum dia acontecer alguma coisa com aquelas informações, a gente vai ter como sustentar a nossa, a nossa, o nosso posicionamento, a nossa atuação, e colocar, olha aqui, a gente pediu o segredo de justiça, quem não deu foi o juiz. E eu também ia contar a historinha da, e gente, isso vem tudo no atendimento. Isso que a Adriane falou da nossa qualificação, da nossa especialização, é tudo por conta do atendimento, que não é só aquele de dar oi, assina o contrato da procuração, tchau, não, é até o final. É até o final, quando você vai dizer se está concedido e indeferido. É aquele que você vai ligar para o teu cliente, para falar que o processo, olha, teu processo não andou, mas é, olha, a gente está aqui, atento e tal. Qualquer coisa a gente liga, tá bom? Tá bom, é isso que ele quer. Ele não quer ter que ficar ligando, porque senão, um dia ele vai estar na macornada com o filho dele, no domingo, como a Adriane colocou, e o filho dele vai falar assim, pai, como é que está na tua aposentadoria? Poxa, não sei, faz oito meses já que eu falei com o advogado lá, e até agora, peraí, deixa eu entrar aqui no teu meio INSS aqui. E ele vai acessar o meio INSS, aquele que você cadastrou o teu e-mail e tal, e ele vai olhar lá, tem uma carta, tem uma exigência para ser cumprida. Ele nem sabe quando foi realizada a exigência, não sabe quando começa a contar o prazo. e lá diz, comprovante de residência, barará, 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 barará. Aí ele fala, pô, está pedindo aqui, comprovante de residência, o cara não juntou aqui, faz 20 dias que pediram aqui, o advogado não juntou, peraí, me dá aqui um comprovante de residência, vai tirar uma copa, vai juntar, o processo vai ser indeferido, porque a exigência foi cumprida pela metade. Cumprimento parcial. Vai sobrar para quem? Para o advogado. Ah, não, mas não fui eu, foi ele. E aí? Olha o tamanho da briga. O Madern, o Madern de oito anos atrás. A gente pediu. Não, peraí, não tem como a INSS, a gente bloquear a tarefa que a gente fez e dar acesso ao segurado para que ele troque de procurador e que ele consulte o processo só, ele pode consultar e pode trocar o procurador, porque tudo bem, é uma atitude do segurado. agora ele movimentar essa tarefa que a gente fez, aqui tem um problema muito sério, que a gente vai, porque o INSS não vai tirar essa opção do segurado, nunca. Para ele, o processo é do segurado, naquele momento é representado por alguém. E não tinha razão, não existe uma exclusividade do advogado, administrativamente ele precisa de advogado, então por isso que eles entendem que, claro que é um trabalho de construção com a procuradoria, um trabalho de construção de uma ideia, de uma política pública, de que a gente consiga só a gente movimentar esse processo, mas é com o tempo, muito tempo para a gente conseguir isso. E eu nesse atendimento, quando a minha cliente chegou aqui, eu já falo para ela assim, Dela Leandro, quanto tempo demora? Não depende da tua ansiedade, mas normalmente, uns 90 dias, mais ou menos, mas você vai ficar sabendo, antes de mim, inclusive, você vai ficar sabendo pelo banco. É, o banco vai te ligar, né? O banco vai te ligar 20 vezes, quando você receber 30 ligações no teu celular, pode saber que você está aposentado. E numa outra situação, aí um cliente mais estudado, cartorário e tal, ele chegou para mim e falou assim, Leandro, eu preciso bater um papo com você. Falei, tá bom, diga lá. Olha só, desde o início, desde quando eu pedi para que fosse feito um planejamento previdenciário, para mim, isso há três anos atrás, a única pessoa que cuidou do meu assunto previdência, foi você. para a única pessoa que eu passei meus dados, RG, CPF, e-mail, telefone, procuração, foi você. A única pessoa que mexeu no meu processo, que deu entrada no meu processo, que fez isso, 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 isso e aquilo, foi você. Leandro, eu estou recebendo 20 ligações dos bancos no meu celular. Eu nunca dei meu celular na lugar nenhum. eu dei para você. Eu perdi o meu telefone, porque eu trabalho no cartório, eu recebo ligação de um monte de gente que eu não conhecia, só que agora nem essas pessoas eu não posso atender mais, porque eu tenho que bloquear todas as ligações, porque é tudo de banco e financeiro. Olha a responsabilidade no meu colo. Olha a responsabilidade no meu colo. De um telefone que ele forneceu para mim. Aí, expliquei para ele, mostrei, tem um grupo de trabalho, Polícia Federal, todo mundo envolvido aqui, assim, assim, sensado, e ele aceitou. Mas ele não acreditou, ele não se satisfez com a resposta. Ele não se convenceu. Ele se convenceu. Ele falou assim, não, tudo bem, Leandro, eu entendo tudo isso, mas alguma coisa tem que ser feita. Eu falei, daqui, depois a gente vê o que a gente faz. E aí, passei para a minha sócia, ela está cuidando de uma ação. Aqui é outro caminho. Por exemplo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Hoje em dia, a gente tem dificuldade de buscar informação disso, de todos esses bancos, essas coisas, porque a própria advocacia está utilizando como um nicho para ganhar dinheiro. Para quem ainda não se ligou, está aí dada a dica para quem quiser trabalhar. Está errado ou não? Está errado. Tem um assédio? Tem. Tem a possibilidade de modernização? Tem. Quem quiser atuar, vai atuar, mas assim, a gente não consegue resolver porque a gente não tem exemplos. E é o que eu costumo falar. Quando o INSS quer mudar um procedimento, o INSS leva milhões de casos para a Justiça Federal, para o Sede Inteligência. E a dificuldade da advocacia é porque ninguém auxilia. Hoje esse Adriano fala assim, pessoal, eu preciso aqui de exemplos de vocês sobre assédio bancário. a gente não vai ver, ela vai receber 50. Dia de 50, só um cliente recebe. A gente está falando de milhões. Milhões. Eu consegui, com a Claudinha aqui do consumidor, que dá entrevista de pijama, você já deve entrevista, eu consegui com a Claudinha listas de pessoas que estão entrando na justiça, que estão indo no consumidor reclamar, que foi isso que me embasou quando eu ir na Polícia Federal, no Grupo de Trabalho da Justiça Federal, para poder tentar mudar isso. Vou acabar com lixo? Não vou acabar com lixo. Nenhum. É só porque a gente, a Adriane como AB, representante, representante do Instituto, a gente precisa, a Josiane, a gente precisa, como representante de uma instituição, a gente precisa dar o passo de algo que está prejudicando o segurado. Seja por INSS, seja por Dataprev, seja por Febraban, Banco Central, eu quero saber quem seja. Tem que resolver o problema. Ah, Leandro, mas vai tirar o dinheiro, o dinheiro, paciência, mas o segurado está sofrendo. A gente tem que resolver o problema dele. Mas você não acha que na hora que essas ações contra os bancos e as financeiras relacionadas a esse abuso de assédio, linkada com a questão da LGPD, se a justiça de fato tiver uma postura de condenar e aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho uma visão de que só vai parar na hora que doer no bolso e doer muito forte. É isso. Mas aí a minha pergunta, quando eu chamei, eles aqui... É no bolso de quem? Porque tem gente grande atrás. Isso. No bolso... Isso é o problema. O banco está feliz na vida, filha. Se condenar o banco pagar 100 mil, ele está ganhando milhões. Está tudo certo. Milhões. A gente está mexendo com gente grande, a gente nem imagina. Isso. Para eles a economia gira. Para eles o interesse é... A economia gira. E isso é para o Ministério da Economia, que fala que a economia tem que girar. Vamos aumentar de 30% para 40% a margem de empréstimo consignado. Coitado do servidor, do segurado lá, que não vai ter dinheiro para pagar. Olha só, Leandro, o que eu recebi de pergunta, quando é que vão aprovar o aumento do consignado para 35%? Pelo amor de Deus, eles estavam desesperados para aumentar. É. Aí aumenta. Aí ele vai lá e faz 40% do pagamento dele de empréstimo. É tudo muito complicado nessa questão aí, né? É muito complicado. A gente sabe, existe todo esse interesse super poderoso por trás das instituições bancárias e até do governo querer fazer a economia girar, porque o consignado faz a economia girar. Claro, gasta mais. Bota dinheiro no mercado. Bota dinheiro no mercado. E o segurado também tem essa ânsia, né? Às vezes recebe até pressão da família, enfim, para fazer esses empréstimos. A gente tem perguntas aqui, não sei se a gente já pode fazer. O doutor Guilherme Dias, que é da comissão aqui estadual, perguntou, doutor Leandro, na sua opinião, é muito difícil aumentar a capacidade do upload das plataformas, que hoje é de 50 mega? Não, não é. Eu já pedi para eles porque isso está no nosso usuário. Quando vocês entram no INSS Digital, aparece o papel. Eles chamam de papel. Entidade conveniada OAB. Isso é uma limitação de usuário, tá? Da OAB. É da OAB. Da OAB, tanto até que o servidor que não usa, né? Esse papel de entidade conveniada, ele pode juntar tudo o que ele quiser. Então, não tem... Existe a limitação, ela já era de 30 megas no início. Ela foi de 20 megas em 2017. A gente viu que não dava, não dava, não dava. E depois ela foi aumentando, aumentando. A gente está em 50 hoje. Existe, sim, esse trabalho. O que fez com que eles limitassem era o trabalho de algumas agências físicas que trabalhavam com a internet em 512K. E a dificuldade era muito grande de baixar o processo. 512K, só para a gente entender um pouquinho. Meio mega. é meio mega de velocidade. É meio mega de internet, de capacidade. Aqui no meu escritório, que não é uma internet top das galáxias, porque eu tenho o que eu preciso, mas é de 150 megas. O INSS trabalhar com... A quantidade de processo eletrônico que ele trabalha com uma internet em 500K, meio mega, é um absurdo. Por isso que na casa deles agora a coisa está mudando melhor. O computador é dele, a internet é dele, a luz é dele, é tudo dele. Acho um absurdo acho que a autarquia tem que de alguma maneira bancar os servidores. Eu tive a reclamação do senhor pedindo ajuda que falou, pelo amor de Deus, acabei de gastar 700 reais de volta com o meu computador e eu não vou receber nada do INSS. Eu tive que aumentar a minha internet aqui de 25 megas, que era o que ele utilizava lá na casa dele para ele assistir Netflix, Facebook, Instagram, sei lá o que ele fazia. Ele colocou 100 megas. Não vai receber nada da autarquia por isso. Isso sim também é a sociedade sofrendo com a precarização do serviço público, com a precarização da autarquia e a gente precisa trabalhar também dessa maneira. Posso? Tem uma pergunta aqui também que eu não estou conseguindo identificar de quem é. Adriana, você consegue ver? Para mim não está aparecendo o nome. Esta senha do GOV é muito arriscada. Deixa eu ver se eu comecei para isso mesmo. É muito arriscada. Ela te permite acesso a muitos serviços. Acho que a validação é muito frágil. O que você acha? É o Armando que está perguntando. A validação é extremamente frágil. Se a gente for falar em validação, a gente conseguir fazer um código de acesso, conseguir fazer uma senha, Armando, perfeito o teu posicionamento. ela é extremamente frágil. Só que para a gente trabalhar, ela é extremamente difícil. É verdade. É aquilo que eu falo da facilidade e da responsabilidade. Gente, peça para te passarem a senha. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Tudo bem, eu faço aqui, me dá o e-mail de alguém. Porque ela é extremamente frágil. O sistema é extremamente frágil. Ela era mais difícil. Não sei se vocês lembram, até um tempo atrás, a gente não conseguia fazer a senha. porque as respostas eram difíceis e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a gente vai lá e briga. Por isso que eu falo, gente. Às vezes a briga com uma paciente lá. A gente brigou porque as perguntas eram muito ruins. Agora não tem mais pergunta, ficou fácil. Muito, muito. A pergunta é feita uma vez só. É. Essa dosagem entre o remédio e o veneno, porque entre o remédio e o veneno está a dose. É, mas eu não consigo... Exato. era uma faca de dois legumes ali. A gente tem algumas vezes... Poxa, a Leandro tem que cadastrar a procuração. Gente, eu fiz o ofício, falei assim, para trabalhar com os atendentes do 0800, que é o que o pessoal está usando, ou do guichê virtual, ou da onde for, na procuração que está na tarefa. tá? Mas mesmo assim, local de pagamento, valor de pagamento, eles não vão passar porque passa da tarefa, passa do processo, do requerimento. É manutenção de benefício, é outra área, é LAB, SEAB e manutenção. Então, assim, a gente pede, pede, mas também a gente alerta para o que a gente está tendo de responsabilidade com aquilo que a gente está pedindo. Ó, vamos facilitar a senha, a gente precisa que facilite a senha. Eu nunca quis isso. O que eu pedi é, coloque no INSS digital a possibilidade de requerer código de acesso ao INSS. Pronto. Ali eu vou juntar documento, eu vou juntar aquilo que eu preciso. tá aqui, eu só preciso do código de acesso. Aí eu passo para o cliente, ó, cliente, o teu código de acesso está aqui, ó. Faça o teu cadastro aí, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. INSS digital, a gente, tá vendo, a excelência do INSS digital. Preciso da ferramenta funcionando. Eu não quero, perfeito, eu não quero ter que utilizar o GOV-BR. Não, gente, fujam do GOV-BR. Vocês vão receber e-mails de intimação de Receita Federal, daqui a pouco o cliente de vocês cai no pente fino da Receita Federal, se não receber pelo GOV-BR uma intimação. Vai para a caixa de spam, a responsabilidade vai ser de quem recebeu. Cuidado, cuidado, tá? Eu queria fazer uma pergunta. como é que ele pode ter cuidado com essa, porque tudo vai para o GOV-BR. É, ele não pode. Como é que o advogado que está começando agora, que ele não entende muito bem ainda, peraí, Leandro, não estou entendendo, INSS digital, meu INSS, GOV-BR, você pode me explicar, por favor? como fazer, né, o que fazer? O que não fazer? O que não fazer? Porque a hora que você acessa o meu INSS, vem o GOV-BR. Não tem como, é assim, antigamente... o GOV-BR, e então não vou mais trabalhar com direito de vida insano, estou começando agora, mas já estou saindo. Tchau. Antigamente era meu INSS, por isso que a gente fala ainda, senha do meu INSS, antigamente, antigamente ainda, era K de senha. Aí depois veio a senha do meu INSS e hoje é a senha do GOV-BR. Se você for baixar o aplicativo do Detran, da tua cidade, do teu estado, vocês vão ver que ele vai pedir a senha do GOV-BR. Então, o meu INSS é só um dos serviços mantidos pelo GOV-BR. Logo, isso vai estar tudo comunicando. Essa plataforma geride, geride de gerenciamento, vai tudo comunicar. Tudo. Já está comunicando. Tem gente com problema de baixar, de tirar a cópia de processo porque o CPF do segurado está irregular na Receita Federal. Não é problema com dados divergentes. É CPF irregular na Receita Federal. É um absurdo. A gente já está trabalhando com esse tipo de limitação, esse embarreiramento, porque pelo menos no INSS digital isso não pode ter. Irregular na Receita, quer dizer, falta de pagamento de alguma dívida fiscal ou de declaração de imposto de renda. Algum problema dele ele tem na Receita. dados divergentes, cadastro, nome da mãe, CPF, alguma coisa está divergente. Como que eu posso e como que eu devo trabalhar, o que que eu devo ter de cuidados, né? Primeiramente, quem sou eu, qual a minha área de doação, como eu trabalho e quem são nossos clientes. eu conheço clientes que tem 19 tipos de parcerias. Para 19 tipos de parcerias ela vai ter que criar o procedimento, analisar o procedimento e fazer os documentos necessários para se embasar, para se fundamentar daquilo que ela está fazendo, daquele serviço que ela está prestando. Quer ver? Ah, eu busco PPP nas empresas. serviço de buscar PPP nas empresas é um serviço de leva e traz. É um serviço de motoboy. Eu vou, busco e trago. Dentro do teu contrato, está aqui, você vai analisar o PPP antes de fazer o protocolo? É um outro contrato, é um outro serviço de análise de PPP. Entende que os procedimentos às vezes eles se comunicam, mas são procedimentos diferentes e é isso que a gente precisa trabalhar. Procedimento, ele começa assim, quem sou eu? Qual é a minha área de situação? Como eu trabalho? Quem são nossos clientes? Meu cliente é um cliente externo? Cliente interno? Cliente externo, pessoa física? Pessoa jurídica? Eu trabalho com parcerias? Muitas parcerias? Quem é meu cliente interno? que é o que a Adriana estava falando de passar o documento para lá e para cá? Eu pegar uma carteira e essa carteira digitalizada e ir para o financeiro e ir para um outro lugar? Quem é o meu cliente interno? É o financeiro? É o advogado? É a controladoria? É a cozinha? A cozinha é um cliente interno meu. Não do meu escritório que eu faço o meu café mas em alguns escritórios liga na cozinha para pedir um café. É um cliente se tratando de procedimentos e dessa diferenciação. Para a pessoa física eu faço o que? Planejamento? Faço requerimento de serviços e benefícios? Recursos? Para o parceiro eu faço o protocolo? Faço requerimento? Faço análise do recurso? Escrevo o recurso? Faço só aparecer sobre o caso? O que eu estou recebendo de documentos para fazer? Eu tenho um exemplo que eu gosto de mostrar que é do José quando o José liga no escritório é o que tem acesso. O seu José liga no escritório. Eu vou identificar o seu José. O seu José é um cliente externo ou cliente interno? Cliente externo. Pessoa física pessoa jurídica ou é um parceiro? O seu José é um cliente externo pessoa física. Quais são as perguntas que eu faço para o seu José nesse pré-atendimento? Porque muitas vezes e agora como a Adriane colocou que o INSS está fazendo tudo? Muitas vezes ele liga para mim e fala assim Leandro o que eu posso fazer aqui? Eu tenho um período aqui meu que eu trabalhei na lavoura esse período vale? Vale. Ele já tem a resposta que ele queria. Aí ele liga para a Josiane e fala assim Josiane o meu período de rural vale né? Vale. Eu preciso comprovar 10 anos aqui quando eu tinha 18 até não sei o que que documento você precisa para usar no meu processo? Ah o senhor estudou lá estudei então me traz teu histórico o senhor se alistou quando o senhor morava lá me alistei traz o seu alistamento o senhor casou lá casei traz a certidão de casamento teve filho lá tive filho traz lá o certidão de nascimento pronto ele vai ligar para a Adriane só para confirmar ele vai falar Adriane então ó eu tenho esse período aqui para comprovar se eu levar para você isso isso dá certo? dá sim pode trazer para mim que levado eu vou levar nem para o Leandro nem para a Josiane nem para a Adriane eu mesmo já vou fazer e está pronto o meu processo porque o resto eu já tenho o NSS já tem então esse pré-atendimento o tipo de perguntas o tipo de documentos que eu estou recebendo dá para você dar uma olhadinha ver se o documento está bom o que que eu faço com isso se é por e-mail se é por WhatsApp muitas vezes você vai pelo WhatsApp cuida gente é print e arquivo fulano de tal mandou print print aqui guardado tá? porque ele não vai utilizar de tudo aí o seu José você consegue garantir que o seu José venha no teu escritório você não fez as perguntas usou lá de ah não, não tem que trazer traz todo o documento que o senhor tiver de lavoura aqui eu dou uma olhadinha de lavoura, de rural seja lá como que você responde traz tudo para mim deixa que eu vejo aqui o que que vai utilizar seu José chega você mostra pelas possibilidades a esposa quase chora ele quase chora porque o salário diminuiu na metade gente vocês têm visto essa cartinha de cadastro que estão chamando as pensionistas para serem cadastradas e tal não sei o que para tratar de recadastro essa aqui é do benefício concedido em 81 se o INSS está fazendo isso aqui num arquivo que é organizado deles assim o arquivo do INSS é assim essa beleza tudo etiquetadinho tudo não é no máximo é assim se tiver organizado então assim se o INSS está fazendo isso essa análise em benefícios concedidos em 81 que o processo era físico deve ser aqueles arquivos infinitos assim que ele vai lá e pega uma pastinha tira uma pastinha e olha todo o processo físico imaginem a capacidade que ele tem para fazer quando o sistema identifica tudo fulano de tal detalhou a tarefa pelo canal internet fulano de tal detalhou a tarefa pelo claro que eles tem mais duas colunas aqui que é o IP da máquina e o serviço que foi realizado Alexandre que é o servidor detalhou pelo canal de serviços 135 o segurado estava olhando na internet e falando com o servidor 135 ou com o atendente tudo no horário 1510 1511 1512 e um mês depois dia 24 do 10 o cliente detalhou a tarefa de novo pelo canal então assim o INSS tem todos os detalhes todos todos hoje em dia para buscar uma informação da onde veio quem ligou para pedir local de pagamento é muito fácil muito fácil para a gente tratar da LGPD enfim agora para a gente tratar no próximo finalizando com o que eu devo fazer vamos entender quem é o titular do dado das informações tá dos dados nome CPF a senha do meu INSS RG endereço tudo aquilo que a gente recebe pelo WhatsApp é a pessoa física a quem se refere nos dados pessoais o controlador é a empresa ou a pessoa física que coleta os dados pessoais e toma todas as decisões em relação a forma e a finalidade do tratamento dos dados para quem trabalha sozinho o controlador é quem trabalha sozinho o controlador é responsável por como os dados são coletados pelo WhatsApp por e-mail por ficha de atendimento para que estão sendo utilizados e por quanto tempo serão armazenados isso aqui tá na lei que tem que ter essa informação aonde ou num termo ou no teu contrato por quanto tempo aquelas informações serão armazenadas o operador é a empresa ou é a pessoa física que realiza o tratamento e o processamento dos dados pessoais sobre a ordem do controlador eu trabalho sozinho você é tudo aí eu trabalho eu e minha sócia divido essa função tá o encarregado a pessoa indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre as partes aqui é mais para empresas grandes empresas que é o que a Josiane falou tá gente faz isso coloca num documento e arquiva isso aqui foi realizado no dia tal ah eu tenho a minha sócia então você pode criar um procedimento de como você vai fazer com os dados tá mais pra frente a gente vai ver algumas formas de trabalho mas o que eu vou fazer aonde eu vou salvar os documentos que eu recebo de maneira digital aonde eu vou salvar cria uma pasta essa pasta com acesso com senha troca essa senha uma vez por mês uma vez por semana como é que eu vou lembrar de tanta senha uma vez por mês vai trocar coloca janeiro um dois três fevereiro um dois três no mês de fevereiro março um dois três no mês de março gente é fácil de criar uma vez por semana naquela semana se coloca segunda na outra semana se coloca terça na outra semana se coloca quarta formas de trabalhar existem tá procedimentaliza isso como vai funcionar os personagens envolvidos trabalharão com o que? dado pessoal o que é dado pessoal? informação relacionada a pessoa natural identificada e identificável RG, CPF número do PIS NIT os documentos de RG, CPF carteira profissional é o que a gente trabalha dado pessoal sensível origem racial étnica opção religiosa política afiliação sindicato organização isso aqui a gente não precisa a não ser em exceções em algumas exceções isso leva a gente a crer o que? que a gente não precisa ser boloso por dados vamos trabalhar com aquilo que a gente precisa aquilo que a gente realmente vai utilizar no nosso processo aonde a gente coloca isso em termo específico pede assinatura do cliente naquilo que ele está te passando ah Leandro que termo específico é esse? ficha de atendimento coloca teu nome aqui pra mim fulano de tal CPF tal endereço ele mesmo preenche lá embaixo ele assina pronto você já está resguardado daquilo que você precisa além disso o contrato e a procuração tá? como que você vai trabalhar essa questão de divisão de atividades e funções claro que vai depender de cada estrutura que é que eu estava falando você vai ter uma pessoa que vai tratar de tudo você vai ter duas pessoas uma vai trabalhar de como esses dados vão ser guardados quem que vai cuidar disso ó Josiane aqui no nosso escritório a gente vai passar pra você você vai cuidar com o departamento de informática você vai cuidar disso aqui ah não tem departamento de informática tem um TI você chama alguém essa pessoa cria essa pasta pra você em algum lugar diferente do lugar aquilo que você tem todos os outros documentos petição barará 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 não sei se alguém assistiu o Fantástico eu tenho um caso de um cliente de São Paulo 60 mil reais estão pedindo pra ele por acesso aos documentos do computador dele 60 mil reais poxa Leandro não sei o que não sei o que o cara não vai ter que resolver primeiro vamos resolver pra não acontecer de novo backup a gente precisa trabalhar com essas coisas criação oi desculpa eu te interromper mas isso já aconteceu no meu escritório com a minha irmã fizeram o sequestro dos arquivos dela é eles sequestram fazem realmente isso fazem realmente toda essa situação de de hackeamento de roubo de informação como isso funciona ah tá ótimo eu trabalhar de casa e acessar o meu computador lá do escritório que segurança você tem disso extremamente vulnerável na rede na rede mundial que é a internet extremamente vulnerável ah eu tenho aqui vpn não sei o que qual segurança que você tem que ter o vpn quem tá fazendo esse teu vpn quem tá fazendo essa estruturação dessa parte virtual e gente hoje é muito fácil de acessar uma rede é muito fácil de acessar um computador é um e-mail que te mande com um link olha quantas pessoas tem os dados roubados no celular porque acesse um link é vamos senão não não vou conseguir terminar pelo menos a parte da procuração e do contrato então vai criar um fluxo de revisão quanto tempo eu vou olhar esses documentos quanto tempo eu vou guardar como eu vou guardar o que que eu vou fazer com eles e quem vai fazer as trocas de senhas que a gente falou troca uma vez por mês as senhas ai mas é tão difícil é mas vai te ajudar tenha um TI tá um departamento de informática um técnico de informática eu não tenho condições de fazer só pra ele te dizer olha eu preciso de um antivírus mais forte eu preciso pagar qual antivírus é bom o que eu posso fazer nessa estrutura de acesso externo conectividade de local de armazenamento aonde eu posso guardar como eu posso guardar em local diferente que ele não tenha facilidade pra acessar eu posso colocar uma senha numa pasta pode eu tenho um sistema pra isso tem inúmeros sistemas pra isso sistemas seguros inclusive esses de gestão de guarda de documento tem muitos sistemas que são seguros nesse tempo mapeamento de dados fluxo data flow isso aqui é tudo questão de procedimento utilização de aplicativo de troca de mensagem e e-mail gente cuidado com isso aqui tô recebendo os dados tô recebendo o documento pelo whatsapp tira um print coloca lá na pastinha desse teu cliente print passando procuração print salva e deixa o guardadinho faz realização de treinamento pra hoje é revisão de contratos e termos de representação pra hoje rever contrato termos de representação termos de responsabilidade tudo quanto é tipo de termos principalmente com relação a troca de senha e alteração de dados do meu INSS Adriana aqui a chavezinha que você pediu olhando como é que eu vou trabalhar tá aqui constar na procuração poderes e no contrato por óbvio cláusula para criação e renovação de senhas bem como para utilização das plataformas virtuais para consulta de requerimento de serviço e benefício faz alteração de dados e informações coloca também coloca isso também das plataformas virtuais para consulta de requerimento de serviços autoriza alteração de dados e informações constante no meu INSS cada um tem uma forma de trabalho tem que ser analisado cada procedimento que foi o que Adriana falou agora há pouco um modelinho de procuração subestabelecer subestabelecer conceitos poderes e também representar é uma procuração que ela é feia redundante nunca deu na trave requerer 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 cadastrar ativar ou reativar senhas de sistemas meio INSS requerer documentos inclusive laudos resultado de perícias e outros documentos médicos isso aqui para o INSS fornecer o laudo vai ter que ter documento específico se não for pelo meio INSS se criar a plataforma para retirada tem que ter o poder específico cópia de processo requerer e retirar CTC requerer e retirar informações dados de benefícios e cadastro requerer benefícios revisões tempor recurso requerer serviço de manutenção pagamento de valores atrasados retidos suspensos ou cancelados cadastro recadastro cancelamento e reativação de benefícios tudo pessoalmente ou por qualquer meio de plataforma virtual eletrônica dentre elas meio INSS INSS digital e recursos e PROC ESSAG PJE cada um com a sua área de atuação com o seu sistema coloca na procuração que você tem poder para isso inclusive para a utilização da plataforma porque lembra lá atrás que eu mostrei que o INSS tem acesso a tudo que fazem depois o teu cliente pode vir e falar para você assim eu não te dei a utilização para você utilizar o meu INSS eu não te dei a utilização para você utilizar o GOV-BR tenha na procuração poderes para isso constar no contrato o cláusulo aqui responsabilize o contratante pelo teor e forma de documento apresentado lembra lá da cartinha que foi que estão mandando em 81 do processo físico daquele arquivo maravilhoso do INSS agora para o INSS que pudesse achar documento falso está muito mais fácil e a responsabilidade é do advogado pela juntada desse documento do INSS digital porque ele vai lá e autentica o documento juntado responsabilidade do terceiro interessado que sabia ou deveria saber do benefício concedido mediante fraude quer uma outra diquinha aqui na carta de exigência o INSS te dá uma chance e fala assim apresenta o documento original na agência se ele falar isso corre na agência e joga nem que seja por baixo da porta o documento que ele está pedindo leva leva não escreve lá que você tem poder de autenticação de documento que pela lei tal você tem prerrogativa de autenticação de documento porque você vai dançar o terceiro interessado que sabia ou deveria saber e você autenticou o documento e quando o INSS te chamou você disse que você é responsável eu sou responsável do INSS você pode analisar que está tudo certo dançou então coloca a cláusula que responsabilize o contratante pelo teor e forma dos documentos apresentados teor e forma porque ele pode falar eu deixei esse documento mas ele não tinha essa informação gente o próprio decreto trouxe a possibilidade de comprovação de tempo por cópia de documento ele já vai trazer o carnezinho pra você a cópia se ele tiver de malandragem se você pedir o original do carnezinho e ele fala não tenho tira uma cópia na hora pedi pra ele rubricar no cantinho ó como eu estou entregando o cópia aqui não o INSS aceita mas faz uma rubricazinha aqui pra mim no cantinho aqui ó teor e forma ele tá autenticando o que pra você o teor pra depois ele não me dizer assim ó não eu não tenho nada com isso eu não te dei acesso pra você utilizar o meu INSS lembra que o INSS tá sabendo tudo que é feito tudo que é acessado como é acessado o que é feito mostrei ali atrás pra vocês como aparece no INSS tal hora fulano de tal fez tal coisa tal hora fulano de tal fez tal coisa tal hora o IP da máquina tal fez tal coisa até o nosso celular tem um IP quando a gente acessa o meu INSS com o cliente aparece o IP do nosso celular lá tá dois cláusula que autorize o advogado acesso a utilização das plataformas virtuais para consulta requerimento de benefícios e serviços criação e modificação de senhas se altera dados dos seus clientes coloca aqui que autoriza o advogado a utilização do patafogo para o consumo e alteração de dados informações de senhas do meu INSS por isso da importância que a Adriana falou assim Leandro do céu tem tanta coisa pra arrumar eu preciso da tua ajuda aqui a gente foi lá reviu que eu falei pra ela vamos estancar o sangue aqui depois a gente arruma com o procedimento os documentos de novo mas agora a gente precisa adequar tudo precisa adequar tudo gente que autorize o advogado contratado a realizar alteração de dados e informações de benefícios de cadastro coloque específico isso é de responsabilidade do contratante manter atualizados os seus dados de cadastro do meu INSS para que isso para que se um dia ele falasse olha eu não recebi a intimação da Receita Federal e agora tem uma multa e você era o responsável não, não o seu contrato está aqui que era responsabilidade do senhor manter atualizado os dados de cadastro do meu INSS informar quando do acesso a plataforma meu INSS alteração de senha de dados ou informações bem como caso realize qualquer movimentação nas tarefas dos objetos do presente contrato então ele vai te avisar quando ele acessar o meu INSS e fizer alguma alteração se ele não te avisar a responsabilidade é dele tira do teu colo essa responsabilidade termos de responsabilidade declaração autorização ah não quero trabalhar no contrato meu contrato ficou muito cheio tudo bem faz um terminho de responsabilidade que ele está te oferecendo a senha faz um terminho de responsabilidade que ele te autoriza a acessar o meu INSS faz uma declaração daquilo que ele estava te passando termo de consentimento de fornecimento e tempo de guarda de dados e informações gente isso está na lei está na LGPD está no artigo oitavo o consentimento previsto do inciso primeiro do artigo sétimo da lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstra a manifestação de vontade titular whatsapp vale vale guarda o print que eu estava falando desde o início guarda o e-mail o consentimento deverá referir-se a finalidade determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas faz ele escrever o nome o CPF colocar a senha no papel na tua ficha de atendimento e lembra lá embaixo que eu falei coloca a assinatura do cliente já é um termo de consentimento específico já é ele te passando informação e não você fazendo para ele com quem que eu faço com todos os clientes ah mas o meu parceiro me desculpe meu parceiro mas eu preciso me resguardar você também aqui a gente está resguardando você e a mim também termo de consentimento da guarda de dados informações ou no contrato você pode fazer simples que mencione o objeto da demanda previdenciária objeto do presente de contato é para pedido de aposentadoria pedido de canção por morte faz em específico aquilo que você está fazendo e não de benefícios tá caso faça no contrato importante na ficha de atendimento informar que os dados ali apresentados serão mantidos e arquivados até o final do contrato que é o que a gente estava falando o termo de responsabilidade daquele que vai lá na procuração que o INSS fica pedindo e se a gente não juntar ele não olha o processo e agora ele pode até arquivar sem análise porque é documento útil ou ele pode trazer a derda do teu cliente para quando você juntar o termo de responsabilidade isso vai explicar para o teu cliente que ele perdeu seis meses de benefício porque você não juntou o termo de responsabilidade ficha de atendimento gente cuida da ficha de atendimento coloca na ficha de atendimento os dados do cliente somente o que for necessário não precisa colocar lá que é branco que é pardo que é negro que não precisa não vai usar isso no INSS se possível pede para ele preencher tá se não lá embaixo assina você preenche ele assina pede para o filho coloca a história toda que der para colocar ali nessa ficha de anamnese prepara uma ficha de atendimento a gente muitas vezes gasta mais tempo afiando o machado para não levar muito tempo derrubando a água documentos apresentados caso vá deixar algum faz o termo de retenção e quando for devolver faz o termo de devolução dos documentos contato pede o contato de alguém além do contratante escuta aqui para quem mais eu posso passar a informação ah para fulano de tal então tá bom coloca o telefone de tal tem e-mail de tal tem ponto mais ninguém mais ninguém assinatura do responsável pelo atendimento lembra daquela divisão quem é o controlador quem é o operador quem é o captador quem é o compartilhador quem é o armazenador coloca quem é o responsável para o atendimento consegue que os dados serão mantidos e arquivados até o final do contrato não esquece preenchimento por ele se possível da senha do meu MSS pede para colocar atrás do contrato a mão aquele que já tem de alguma maneira demonstra que foi ele que forneceu isso para você é para a gente evitar problema vai resolver o problema não vai resolver o problema vai te resguardar com certeza se algum dia você for chamado para alguma coisa com essas informações aí você terá o resguardo eu acho que no tempo que eu tinha é mais ou menos isso Leandro sempre muito bom nossa senhora estou aqui passada o pessoal colocou aqui que está todo mundo de cabelo em pé tem muita informação para absorver eu já recebi um monte de mensagem no whatsapp de gente que está tendo ataque minis ataques cardíacos também depois dessa palestra mas é de cuidado é mais a gente apresentando cuidados realmente gente porque a lei está aí leiam a lei de produção de dados vocês vão entender que realmente é isso aqui e os cuidados a gente precisa ter é um alerta não dá mais para divulgar não dá para divulgar primeiro que a gente não pode ser paraquedista a gente tem que entender do direito material do direito processual e da LGPD e de outras áreas do direito não dá para a gente brincar de advogar a gente tem que ser sério tem que ter uma responsabilidade e um comprometimento senão a gente vai ter um monte de advogado aí respondendo o processo porque agiu errado não que ele agiu de má fé mas por desconhecimento mas nós sabemos que nós não podemos alegar desconhecimento da lei ainda mais a gente é uma obrigação de saber o que está acontecendo e temos obrigação de oferecer um serviço de excelência e uma responsabilidade até com o próprio cliente esse cuidado e é importante isso que o Leandro colocou do contrato até o final do contrato assim o cliente encerrou você apresentou o kit de prestação de contas para ele encerrou o contrato fechou você tem que dar a ele um prazo de 30 dias 5 dias sei lá para ele mudar a senha lá do meu INSS para que você não tenha mais acesso você apagar os dados dele para que não tenha porque até ali a sua responsabilidade ainda estava ali com assinatura na questão da LGPD e tudo mais eu dou só 48 horas eu tenho medo eu só dou 48 se não mudou não é problema meu aprendi com o Leandro não é Leandro é isso é isso mas agradeço muito Leandro obrigada pela sua participação obrigada pela sua disponibilidade a comissão de direito previdenciário é isso a gente está a gente está comemorando agora que a gente está com mais de 2 mil seguidores no Instagram uhul chegamos aí um número bem bacana parabéns a todos quem não nos segue segue a gente lá como direito ponto previdenciário ponto absp obrigada Leandro obrigada Josi Josi quer fazer suas considerações finais fica à vontade agradecer mais uma vez doutor Leandro pela disponibilidade de atender o convite da comissão de São Paulo e ressaltar aos colegas que a intenção não é assustar ninguém né Leandro é conscientizada a importância de conhecer as normas sobre o uso do INSS digital o meu INSS fazer com que as pessoas tenham consciência da importância de usar a plataforma da advocacia que o Leandro e tantas outras pessoas lutam tanto todos os dias para que ela funcione para que ela atenta os anseios para que ela nos dê proteção no exercício da advocacia então essa é a intenção claro que a gente não conseguiu falar de tudo tem muito mais para falar mas quem sabe a gente consegue fazer outro webinário sobre isso mas a ideia é justamente a gente alertar as pessoas desse mínimo necessário para que ele possa ter para que ele possa ter o alerta tem que apertar o alerta ali tem que acender a luzinha vermelha de que não dá para continuar na advocacia que você gente eu me formei em 93 imagina eu estudei na época do buraco negro então a gente tinha que aprender tudo de novo a gente precisa se atualizar quem não se atualiza se estrumbica quem não estuda também e quem não se comunica também então a gente precisa dessa e só para fechar assim vai dar trabalho vai vai ser burocrático vai né Leandro mas é necessário não tem jeito a gente vai ter que se adaptar e infelizmente a gente já tem notícias de reclamações de uso indevido de senha no meu INSS digital no tribunal de ética da OAB já faz tempo inclusive né Leandra que são coisas que não podem nem ser divulgadas por conta do sigilo mas nós que somos da comissão a gente tem notícias desse tipo de reclamação então colegas fiquem atentos procurem as OABs né para falar dos problemas nos relatem né aqui em São Paulo a gente tem o aplicativo né Adriane nos diga lá se está funcionando se não está funcionando nós estamos com o diálogo aberto com a superintendência com o Oliveira lá em Brasília o Leandro lá no Paraná não é um trabalho isolado é um trabalho de várias mãos de várias cabeças então era isso que eu queria deixar essa mensagem e agradecer vocês por essa noite tão legal e de informação tão importante obrigada obrigada Ale valeu show de bola obrigado mais uma vez eu vou ficar falando obrigado aqui a noite inteira vocês são desculpeiais mesmo e é isso obrigada a todos também aí a gente tem que estar atento a nossa forma de trabalho a nossa maneira de trabalhar como a Adriane falou isso está mudando a cada dia seja pela necessidade digital seja quando a gente pede ah não eu queria que minha procuração eu tivesse acesso ao local de pagamento será que vale a pena a gente ter a nossa procuração vinculada a nossa responsabilidade dessa ah mas eu quero ter a informação está lá no meu INSS do teu cliente gente vamos cuidar muito com essa senha do UFBR com as plataformas vamos diferenciar INSS digital do meu INSS José ele está aí uma fera já INSS digital já pode ajudar vocês de monte a comissão aos advogados de São Paulo prazer estar aqui com vocês valeu gente boa noite obrigado a todos obrigada obrigada a todos que ficaram aí nos acompanhando gente obrigada obrigada ao AB só lembrar que amanhã tem live com você todos convidados com a Elane queridinha e quem mais que vai participar com Marta Geller e a Marta maravilhosa é verdade ela está lá já vamos deixar o convite para o próximo webinário posso falar pode claro vai ser dia 23 de agosto vai falar sobre perícias vamos ter um representante dos peritos federais Adriane e o Ortiz é o doutor o doutor Eduardo Magalhães que é perito médico o doutor Optis Neto que é o médico também vai ser muito bacana já anotem na agenda 23 do 8 às 20 horas não percam 23 do 8 isso aí a doutor Adriane está trazendo as autoridades para falar gente olha está vindo Eduardo Magalhães que é o secretário da Polícia Médica Federal muito bacana show de bola essa abertura com ele foi top olha aí essa abertura de portas que o AB está conseguindo que essas pessoas estão à frente isso precisa ser mantido precisa ser mantido muito cuidado e a gente tem que falar a gente tem que elogiar porque assim todo mês a gente tem reunião com a superintendência regional aqui de São Paulo ele nos atende nos ouve a gente faz sugestão ele imediatamente vê o que está precisando então assim essa essa abertura que o INSS nos deu e nos está nos está dando tem sido muito muito bacana a gente já avançou muito hoje a gente liga para alguém e alguém nos ouve para a gente para a gente resolver não existia esse canal de comunicação então a gente tem realmente que agradecer é aos poucos de pouquinho a gente não vai conseguir tudo ao mesmo tempo mas devagarzinho a gente vai plantando a nossa semente já tivemos aí grandes avanços e tenho certeza que teremos mais avanços a cada dia obrigada gente obrigada a todos boa noite boa semana boa noite até a próxima webinar grande abraço saúde para todos tchau tchau tchau